A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Nossa, muito bonita a sua roupa. Muito obrigada. Meu nome é Dulce. Ah, lindo o seu nome. Obrigado. Você também é muito bonito. Eu amei você. Você é a mulher mais bonita nesse mundo. Será que a gente pode passear um pouquinho ali, comer um lanche, tomar um suco, eu ajudo, eu pago tudo. Pode, pode. Nossa, assim, tô aqui ali. Voilà. Vamos. A CIDADE NO BRASIL